Olá gente, aqui é a Rafa Postonha da Mina, comprava livros e essa semana eu divulguei a capa do meu novo projeto do Minha Novela Turca 2, né, então vou colocar aqui pra vocês, pra vocês verem e esse vai estar disponível até junho mais ou menos, porque ainda tô terminando de escrever, mas a capinha já tá divulgada e é a continuação dessa belezinha aqui que eu vou botar também pra vocês, que é o Minha Novela Turca 1. Ele tá disponível comigo pra venda em físico e também autografado, claro, com um botãozinho bonitinho de turquia e tal. E também tá disponível na Amazon, se você assina o Kindle Limit e quiser ler online, tá apenas R$1,99. O primeiro link aqui da caixa de descrição é pra vocês comprarem, então é uma história, né, inspirada aí, né, em Selicó, que a minha personagem é muito fã e é um romance, então se vocês quiserem conhecer, tá aqui na caixa de descrição. Bom, esse New Turkey que a gente vai falar, passou a semana, eu acabei viajando, então tá um pouquinho atrasado, mas vamos aí sobre o que rolou essa semana no mundinho turco que foi mais falado. Eu sei que muita gente tá me perguntando sobre o Telegram, que o Telegram caiu, enfim, teve a questão do Telegram, os canais foram denunciados, o pessoal acabou apagando as suas redes, né, o pessoal que fazia e tudo, então todas as informações que eu coloco sempre sobre o pessoal que eu adoro, super aprecio o trabalho das meninas, mas realmente, né, gente, tá falado, então assiste pelo YouTube, né, é o jeito e se não tiver, tem que, né, tem que sentar e chorar porque realmente não tem outra forma. Bom, é, vamos lá, eu tenho assistido pelo YouTube, tá, gente, com aquela legenda automática, eu tenho até um vídeo aqui que eu falo como assisto novelas e tudo, então quem quiser saber, tá, vou colocar também aqui na caixa de descrição. Bom, essa semana o Alpinavrus, nosso querido, né, e eterno, né, assim, poeirais, o que que ele fez? Ele divulgou foto com sua amada no carro, então vou colocar aqui pra vocês, super bonitinha a foto, e também a capa da Elle, né, da revista Elle, é, da Turquia, eu não gosto muito dele com esse bigodinho, né, gente, mas quem sou eu pra gostar? É a Isa que tem que gostar, né, não sou a mulher dele, mas é isso. Outra coisa que também rolou foi a data de estreia que alterou mais uma vez de Viola Komelmare, né, com o nosso querido Jan Diamant, a novela que tá sendo super aguardada, a primeira novela dele, italiana, né, vai estrear agora em setembro, no outono da Itália, né, portanto vai demorar mais um pouquinho, né, meus amores, vamos aguentar aí. Gente, nosso querido Keren Bursin, né, fez um sucessasso na Espanha, encontrou o Antônio Bandeiras, maravilhoso, aquele encontro pra mim foi emocionante, eu pra mim, na minha adolescência, eu era muito fã do Antônio, eu continuo sendo, mas eu via Bada no Pistoleiro 500 vezes, então pra mim é um ator que me marcou muito, e vê-lo encontrando o meu querido Keren Bursin, foi maravilhoso, ele foi até o teatro, onde ele tá tendo uma peça lá na Espanha, em Madrid, e eu vou colocar a fotinha aqui pra vocês também, se eu achar, e outra coisa que também rolou foi um café da manhã com um fotógrafo super famoso, espanhol, chamado, cadê o nome dele? Manu Bermudes. Ele fez vários elogios ao Keren Bursin, disse que ele é super fotogênico, meu amor, eu já sabia, né, quem não sabia? Eu já sabia, só não encontrei ele ainda pra tirar as fotos com ele. Maravilhosas fotos que foram divulgadas, tá mais lindo do que nunca, tá o próprio monumento turco esperando pra ser tombado, vou colocar aí pra vocês também, pra alegrar, né, o dia de vocês. Bom, o que mais que rolou? Rolou um vídeo, né, gente, falando da Hande, né, saindo aí, ela foi pra Dubai, ela tirou fotos pra aquela joalheria que ela é a garota propaganda, e divulgaram o vídeo, muitas fãs falaram que esse vídeo é de 2019, outros fãs disseram que não, que não é, é um vídeo atual, onde ela sai de uma boate com o antigo par dela na novela Ring, eu não vi essa novela, é, que é o ator Kahn Yildrin, Yildrin, não sei como é que fala o nome dele, os dois estão separados, um em cada lado, muitos flashes e tudo, eu estranhei que não tem ninguém de máscara, e na Turquia os números estão altíssimos, então eu não sei se esse vídeo de verdade é, mas aí já começaram a falar mal da mulher, gente, se acabou o relacionamento, cada um vai pro seu lado, e cada um que acha aí a sua outra cara metade da laranja, meus amores, né, vamos que vamos. Bom, sobre o nosso Ibrahim Selicó, eu sei que vocês querem saber, ele segue na novela, né, Azulé segue nos irritando, eu vou falar sobre o último capítulo de Birza Amalá, né, e muito em breve aí pra vocês, ou vou juntar os dois de repente, pra comentar, e o que que teve essa semana? Foi divulgado um vídeo, ele machucou o ombro, então ele ficou um pouquinho, tempo afastado, umas semanas ficou afastado das filmagens, e ele tá com o Ali no colo, lugar bem, lá na Turquia tá super frio, e os jornalistas vêm em cima e perguntam pra ele várias coisas, sobre a novela, né, ele brinca sobre o ombro e tudo, que na verdade foi o Furcão, o ator que faz o Ficret, né, porque divulgaram que eles estavam brigando e tudo, que bateu nele, rindo, né, claro, era uma brincadeira, mas perguntaram também sobre o divórcio, e ele disse que na frente do Ali ele não comenta sobre isso, aliás, os jovens já são bem entrões, né, gente, não devem comentar, no meio da rua, e aí, tá se divorciando, meu amigo, é, tô, é, muito sem noção, né. Bom, outra coisa que também rolou essa semana é que ele postou muitos stories com o filho, ele chegando com o carro, é, o filho de, ele tem a maneira de botar o filho dirigindo ali o carro, né, mas enfim, o que é errado, mas vamos passar um plano pra ele. E aí, o que que acontece? Ele vai, é, ele, na verdade, ele vai pra um lugar, parece uma fazenda, tá cheio de bezerrinho, de vaquinha, de cavalinho e tal, acho que o cavalinho até tava animado, porque botaram uma tarde ali no cavalinho, e ele botou um outro cavalinho aqui embaixo do cavalinho, imagina que o cavalinho tava animado. Mas o, o, o Ali tá ali super feliz, né, tá um tal bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, né, como é aquele homem, o sol nasce de dia, de noite, não escurece nunca, né. Bom, é, foram essas aí as notícias que a gente teve sobre ele essa semana, então, sobre o divórcio, como ele não negou, eu também acredito, realmente, que eles estão ali. Gente, eu não sei se eles estão divorciados ou não, eu não sei se eles fizeram um acordo, né, de viverem juntos enquanto a criança é pequena, não sei, porque eles estão sempre juntos, né, gente, assim, tá sempre, um tá no histório do outro, se a gente reparar, juntar um com o outro, né, e, ah, eles estão no mesmo lugar, eles não tiram mais fotos juntos, então, isso quer dizer que, de repente, eles não estão juntos, mas estão ali, não, tem casais, gente, que não são famosos, né, e isso é muito comum, que se separam, ficam vivendo na mesma casa, como eles são famosos, a gente acha que eles não podem fazer isso, pode ser que seja isso, né, como eu disse pra vocês, que seja o melhor pra esse casal, e pra criança, principalmente, né, porque o divórcio é sempre muito traumatizante, você fica ali dividido entre ver o seu pai, ver sua mãe, e é um menininho muito pequenininho ainda. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.